oi pessoal quero agradecer aí ó quem está ajudando com o insure aí ó o macaquinho cidinho está bem melhor já está três dias sem antibiótico sem anti-inflamatório sem analgésico já está comendo bem agitado aqui fazendo a bolsa dele e ele tá aqui no insure aqui ó e o bichinho está firme olha como ele gosta está se alimentando super bem semana que vem a gente já devolve para a natureza se tudo correr bem só que não quer saber de outra comida não quer saber de fruta não quer saber de nada que essa pessoa disse aqui ó esse ônibus negocinho aqui que não tem igual tomo é uma dieta balanceada já não sei que é bom né mas vai não é moleque mais uma vez agradecendo aí que ajudou e tamo aí cuidando do bichinho logo logo e volta para casa o próprio moleque ele fica bravo ainda quando não tem pode limpar esse rosto aí vem cá vem cá olha lá fica bravo só é que é mais ainda é o bichinho está louco meu olha como é que vai passar um bezerro obrigado gente valeu e aí e aí e aí